Aí chegando na praia aqui de Morro Branco, em Beberibe, entendeu, dá uma olhadinha, até que não é tão longe assim não, é perto, é relativamente perto, dá uma olhadinha aqui embaixo, olha os cataventos lá, e aqui já estamos aqui na praia. Morro Branco Morro Branco Ai, 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 ae, ai, 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 ai ai, 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 ai Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aí eu vou já dar um mergulho aí.